Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o segundo vídeo, o segundo episódio do segmento de achados do supermercado. No primeiro vídeo, para quem não viu o que vou deixar aqui em cima, falámos dos meus produtos favoritos de supermercado, os meus achados de supermercado para pele, portanto falámos de primers, bases e concealers. Hoje, no segundo episódio, vamos continuar a falar de pele, mas hoje vamos falar dos meus bronzers, blush, iluminadores e fixadores favoritos. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, tal como disse no outro vídeo, estes são os produtos que funcionam para mim, que eu gostei, que funcionam para mim, para clientes, quer dizer, que eu usei ao longo da minha vida, digamos assim, como acteadora e que gostei muito, tanto em mim como em outras pessoas. Se não houver mais produtos que vocês gostam muito e acham que eu tenho que experimentar, não se esqueçam de deixar em baixo nos comentários e partilham assim os vossos achados de supermercado comigo também. Ok, então começando com pós-fixadores, seja solto, seja para matificar, seja para fixar, o que for. Eu tenho que falar de dois que tenho aqui fisicamente e um que não tenho fisicamente, mas que já tive durante muitos anos e que já apareceu aqui no canal previamente. O que eu não tenho neste momento para falar é o da Rimmel e é o Stay Matte Powder, que é um pó matificante da marca Rimmel. Quase toda a gente, eu creio, desse lado conhece. É um dos pós-matificantes melhores para pelos oleosos, portanto, para quem tem mesmo uma pele bastante oleosa, ele matifica super, super bem. Tem um bocadinho de cor, não é completamente translucido, não é aquele pó branco mais comum, tem um bocadinho de cor e tem vários tons, mas não dá praticamente cobertura nenhuma, é só mesmo matificar a pele, tirar o excesso de brilho e de oleosidade. E temos também aqui uma versão, que eu diria que é muito parecida ao da Rimmel, mas a versão para as peles mais secas, portanto, que não matifica tanto, tira só o excesso de oleosidade ou fixa a maquilhagem, mas não vos deixa mates e secas e ressequidas. Atenção, eu, a Bourjois, eu acho que é sempre, às vezes, um bocado difícil de encontrar a linha toda, portanto, eu não sei se eles ainda têm este pó para venda, no entanto, se tiverem, se encontrarem, maravilhoso para peles mais secas, que é o Bourjois Healthy Balance. Eu falei da base, portanto, desta linha no primeiro episódio em que falei da base da Healthy Mix, exatamente, pronto, isto é da mesma linha da Healthy Mix, mas é o Healthy Balance, e é um pó, portanto, unificador, que dura até 10 horas e tem terapia hidratante de frutas e antibrilhos. O meu tom é o Vanilla, que é um tom bem clarinho, é outra vez um pó compacto, que tem cor, não é daqueles brancos, mas também não vos dá cobertura adicionar. No entanto, tira-vos o brilho, deixa-vos a pele fixa, portanto, a base fixa, e é bastante, não diria hidratante, porque um pó nunca é hidratante, mas deixa um aspecto muito suave na pele, nada matte e bom para quem tem a pele mais seca. E depois, tenho dois que gosto muito soltos. Este, sem dúvida, que é o meu favorito, que é o mais recente, que é o da Infallible da L'Oreal, que é o Magic Loose Powder, que é translúcido, portanto, ele é daqueles pós que faz flashback, aliás, os pós brancos, soltos, muitas vezes fazem flashback. Eu gosto mais deste do que deste, no entanto, os dois fazem flashback, mas ele matifica, deixa a pele lisinha e não deixa completamente matte, matte, matte ressequida. Este aqui, então, é o mais recente e é o que eu mais gosto. Ele tem, assim, um ligeiro tom azulado, mas não se traduz na pele, ok? Ele deixa puxar a pele matte, lisinha e não demasiado matte. No entanto, quem quer um pó que matifique muito, 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 será este aqui. Este aqui é o da Catricião Nude Illusion Loose Powder. Eles também têm a versão compacta, para quem preferir andar com um pó compacto em vez de um pó solto. Eles têm exatamente o mesmo pó, tanto em compacto como em solto. Este aqui eu aconselho a utilizar em pouca quantidade, porque ele matifica muito, 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 muito e às vezes até pode ficar com um aspecto um bocado seco, portanto, uma mãozinha leve quando usarem este. Ora, de seguida, passamos a bronzers. Tenho aqui dois que quero falar. Um da Wet n Wild, que foi o que eu comprei mais recentemente e gosto muito, que é o Wet n Wild Color Icon Bronzer. Eu comprei o tom What Shady Bitches, que é este aqui, o tom está cá em cima. Eles desta linha tinham vários, portanto, eles têm quase todos brilho. Este aqui também, por acaso, tem, mas é muito pouco, é quase imperceptível. Mas é o que tinha menos brilho, portanto, ele quase tem um aspecto mate. Por acaso, olhem que eu estou na dúvida. Não sei se ele é mate. Não, não é completamente mate, mas é quase mate. Os outros tons todos desta linha, eu achei que quase eram eliminadores. Portanto, se querem um bronzer com muita eliminação, meio metalizados, têm outros tons. Se quiserem um bronzer mais sóbrio, mais mate, mais subtil, este aqui é espetacular. Gosto muito da fórmula. O Wet n Wild é super barato. Há vários continentes que já têm o Wet n Wild, ok? Eu sei que não há em todo lado. Mas, por exemplo, quer dizer, eu digo continentes, quando digo aqui continentes é porque eu frequento o continente, mas ping doce, mini preço, o que for, ok? O que vocês tiverem com a maquilhagem, eu vou mais ao continente e no meu continente até há a Wet n Wild. Muito, muito bom. Este tom acho que é o melhor de todos. No entanto, vai muito em conto do gosto pessoal. E tenho que falar do The Rimmel, que é o Natural Bronzer. E é um bronzer à prova de água. E dei por mim a pensar, este é o único bronzer que eu tenho à prova de água. Portanto, eu tenho bronzers caríssimos de outras marcas, que custam 20 vezes mais do que este e não são à prova de água. Portanto, isto é uma mais-valia. É com o mesmo packaging que o Stay Matte Powder, aquele que eu vos falei inicialmente, mas é um bronzer. Portanto, este é completamente matte. E é um waterproof bronzing powder com SPF 15. Espetacular, espalha super bem, fica com um aspecto muito bonito e é à prova de água. Tenho que testar se é mesmo à prova de água, mas aparentemente, very nice. Ok, rapidamente, blushes. Tenho aqui duas sugestões. Acho que é sempre de falar de um bronzer, que eu gosto muito, que é um bronzer mais luminoso que é da Essence. Eu, por acaso, pensei ainda se falava deste ou não, porque é um tom muito clarinho. Ok? E eles, Essence, Cicatrice, etc, têm pouca variedade de tons. E, portanto, eu sei que isto não vai dar para muita gente e mesmo para mim só dá quando eu estou muito clarinha. Mas este bronzer é muito fixe, que é o Essence Luminous Matte Bronzing Powder. E este é o lighter skin, portanto, é mesmo clarinho. É um bronzer meio luminoso, tem um certo metalizado suave em todo o bronzer e é muito bonito. Tem um tom mais claro no meio, um tom mais escuro de volta, portanto, na parte de fora. Fica, assim, uma cor bem clarinha, bem suave. É um bronzer muito subtil, mas está, assim, uma luminosidade muito gira. Para quem tem a pele bastante clarinha, porque os tons da Essence são tipo 2 ou 3. Ok, agora sim, passando para blush, tenho duas sugestões. Um da Wet n Wild, que é, sem dúvida, dos meus favoritos, que é, mais uma vez, a linha Color Icon. Estes blushes são fabulosos, 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 fabulosos. Este é o Apricot in the Middle, que é o meu favorito. Estilo Nars Orgasm Blush, portanto, aquele blush icónico da Nars, que é tipo rosa, rose gold com um brilho subtil dourado. É isto, mas este é melhor. Eu disse isto, é verdade. Este é melhor. Eu acho que o da Nars tem uns glitters, por exemplo, sem chego nenhum, eu adoro os produtos da Nars, mas o blush orgasm é demais para mim, porque eu acho que as partículas glitters são muito grandes e é mais glitter quase do que blush. Eu acho que eles, neste dupe, conseguiram fazer melhor do que o original, porque é mais blush do que iluminador, mas tem um quê de iluminação. Very beautiful. Este então que eu estou a falar é o Apricot in the Middle, que é o meu tom favorito, que é o tal que parece Nars Orgasm, mas esta linha tem vários blushes. O packaging é uma porcaria. Aliás, quase todo o packaging da Wet n Wild é uma porcaria, no entanto, aqui o que interessa é pagar pouco e ter produtos fixos. E por fim, de blushes, tenho este da Essence, que são os Matte Touch Blushes, que são blush matte simples, nem muito empoeirados, nem muito pigmentados, nem muito suaves, nem muito cremosos. É assim mesmo. O blush mais básico, mais simples de sempre e super barato. Eles têm vários tons. Eu só tenho este, que é o Pitch Me Up, que é o número 10. E é um blush matte simples, com um bom pigmento, nem muito intenso, nem muito suave. Aquele meio termo perfeito para quem quer um blush que não dá trabalho nenhum, nem a aplicar, nem fica demais. É fixe. Ok, por fim, vamos falar de iluminadores. Tenho aqui, esse é o segmento que eu tenho mais sugestões. Então, uma sugestão que eu quero falar, que não tenho, mas que já experimentei várias vezes e que tenho amigos que têm, que acho maravilhosa, é uma paleta da L'Oreal que tem 3 iluminadores, que eu vou deixar aqui deste lado, que é maravilhosa. Não sei se é da linha Infallable, eu acho que sim, mas é uma paleta de iluminadores perfeita. Eu acho que os tons são maravilhosos. Óbvio que são tons mais para pele clara, como eu acho que este é o grande problema da maquilhagem de supermercado, é há poucos tons. E é muito direcionado só para um tom de pele, mas quem consegue utilizar estes tons, os iluminadores da paleta são maravilhosos. E tenho aqui outras sugestões. Então, se quem quer um iluminador em stick, eu gosto muito destes também novos da Maybelline, que são os Master Strobing Stick, são os iluminadores em creme em stick. Este então é o tom 100, Light Iridescent, eu acho que eles têm mais e é basicamente aqueles sticks que nós estamos habituadíssimos a ver, mas em iluminador. E ele é, tem uma fórmula, eu não sou nada fã de, em mim pelo menos, não sou nada fã de produtos em creme, no entanto eu dou por mim a utilizar este montes de vezes. Primeiro porque ele consegue ficar assim natural, parece que a pele está só molhada. E depois, porque é uma textura mesmo, boa para utilizar até em cima de pós. Não é nada, não é nada gordurosa, não é demasiado cremosa, é aquele perfeito creme entre um acabamento em pó e a cremosidade de um creme. Gosto muito, muito, muito. Não sei se é em muitos tons, mas é muito bom. E depois, três iluminadores para acabar. Este já apareceu aqui montes de vezes no canal, que é da Wet n Wild, é o Mega Glow Highlighting Powder. E este é o Precious Petals, que é o mais bem-vindo, que é o Rose Gold. Há montes de gente que fala deste iluminador por um bom motivo, ele é lindo, perfeito, maravilhoso e super intenso. Quem quer um iluminador muito, muito intenso e Rose Gold, este é perfeito. Eles têm mais um tom, se não se tem erro, champanhe, mas este é sem dúvida o meu favorito e de todos os que eu vou falar aqui é o mais intenso. Depois temos o Face Studio Chrome da Maybelline. E este é, o meu é o tom, portanto, Molten Rose Gold. É também Rose Gold, mas este puxa mais para o champanhe. É mais o Rose Gold claro champanhe e este é mais o Rose Gold que fica dourado e alaranjado na pele. No entanto, são os dois muito intensos. Experimentem, é o melhor que têm a fazer, honestamente. Se são os dois bons, prefiro da Wet n Wild. Ok, por fim, tenho que acabar este vídeo porque eu estou a soar de calor, está muito calor. Tenho só um iluminador para falar. Este é para quem gosta de um iluminador mais suave e com um bocadinho de mais purpurinas. Em vez de ser tanto aquele aspecto molhado, mais as purpurininhas, mas mais suave também. Portanto, um bocadinho mais purpurinas e não tão aquele metálico, mas também suave. É uma coisa difícil de explicar. É o da Catarice e é o High Glow Mineral Highlighter, creio eu. É daqueles iluminadores que são cozidos. Portanto, isto para partir é maravilhoso. Aliás, para não partir é maravilhoso, porque eles não partem por nada. É muito difícil partir um iluminador destes. E como veem, acaba por ser um bocadinho... Eles no dedo nunca aparecem de suaves, mas é um bocadinho mais suave em termos de iluminação. Mas acaba por ser de todos o que tem mais partículas de glitter. No entanto, não é nada que não fique bonito na pele, ok? São partículas fininhas. É aquele glitter muito fininho, muito subtil. Não é aquelas purpurinonas, ok? É um glitterzinho muito fininho, mas purpurinhas suaves. E não tem tanto aquele aspecto metálico que estes dois têm, ok? Acaba por ser o mais suave, apesar de ter mais purpurininhas. Ok, por fim, dois sprays fixadores para falar. Um deles é o Doloreal e é o Infallible e eu gosto muito. Por acaso não tenho neste momento. Já o tive e vou pô-lo aqui. Esse é maravilhoso. Tenho ideia que é difícil de encontrar nos supermercados. Eu, das vezes que tive esse spray fixador, tive que comprar online. Portanto, se calhar não é a melhor sugestão para pôr aqui no vídeo. No entanto, se encontrarem, é por isso que eu estou a falar dele, ok? Se não encontrarem, tudo bem. Tenho outra sugestão para vos dar, porque é da Catrice e é este Prime & Fine pequenino. Já é para esse. Segunda ou terceira vez que eu tenho este spray e gosto muito. Só tem um problema, acaba rápido, mas também é super barato. Então é o Long Lasting Prime & Fine Multi-Talent Fixing Spray. Para refrescar a maquilhagem. Ele realmente dá uma certa iluminação à maquilhagem. Portanto, os pozinhos ficam mais cremosos uns nos outros. Prepara a pele. Eu nunca usei antes da maquilhagem. E ajuda a que a maquilhagem dure mais tempo. Ele ajuda a que a maquilhagem dure mais tempo. Não é de todo um all-nighter da Urban Decay, nem é um fixe plus, nem nada do género. Mas ajuda qualquer coisa, ok? É barato. E deixa um aspecto bastante luminoso na pele, que eu gosto muito dos olhos. Por isso é que estava assim a olhar. Se bem que eu já pus pó. Mas muito bonito o aspecto com que ele deixa. E honestamente, para o preço que ele tem, já vale a pena. Super barato. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam que isto são os produtos que funcionaram para mim. Se não funcionaram para vocês, está tudo bem. É como tudo na vida. Umas coisas funcionam, outras não. Quero que me deixem em baixo nos comentários quais é que são os vossos produtos do rosto. Portanto, destas categorias favoritos nos comentários para eu descobrir coisas novas. E se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de pôr um gosto. E eu farei mais as chatas de supermercado. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de subscrever para deixar o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.